Fala aí rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal mais um motovlog e hoje rapaziada ia falar sobre um pouco vale a pena comprar uma cgzinha uma titã 150 vamos falar mais da cgzinha hoje vale a pena comprar hoje uma moto dessa o que vocês acham e comenta aí no nos comentários do vídeo se vale a pena ou não pra mim vale porque é uma motinha que gasta bem pouco eita porra o carro forte lá você vê que tem subindo eu acho que pra mim vale porque é uma motinha bem econômica essa aqui a minha tá com o escape esportivo ou usa e tem um tá sem filtro mas ela faz uns deve fazer uns 35 quilômetros por litro por esses dia médio eu acho que tá bem econômica essa motinha então vale a pena ter uma moto dessa hoje ainda em vista tem uma moto nova né que é mais econômica né mas uma motinha dessa é uma motinha bem boa de ter hoje em 2022 e é uma motinha que tem uma boa arrancadinha tem uma força até é legal para você dar uma aceleradinha a minha a minha não tem partida elétrica partindo no no pedal mesmo vai pega bem facinho o painel agora tá funcionando não sei o que aconteceu mas vou ter que arrumar mas é uma moto econômica ela anda bem só que anda daquelas coisas lá tipo uma twist mas é uma motinha que anda então forcinha boa não sei se é alguém de vocês tem uma moto dessa ou já teve uma moto dessa a minha moto a minha moto é ano 95 não 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 eu tô falando errado que tava prestando atenção na outra coisa ali no radar a minha moto é ano 99 eu pinto ela não tava assim com essa cor né eu na verdade eu pintei eu mandei o cara fazer ó a tinta é um a tinta o nome da tinta é azul ravena até uns pigmentação meio meio brilhante no meio foi eu achei que ficou bonito essa cor falta dar um grauzinho agora o cachorro andou mordendo os pisca com meus pisca da moto como é o do lado esquerdo do da frente trazer tem que dar uma arrumadinha de trocar e queria pintar o motor só que é uma motinha bem boa para andar no dia a dia leviana não gasta muito bem econômico e fácil de de andar com ela eu vou parar aqui no semáculo acabou de fechar o que na avenidona aqui venidona monstra meus cara fala é só acelerar a motoca né o cartão vendendo uma moto ali na frente uma preta se ele dá para vocês aí tá dando para ver só que eu não sei o preço é uma correntou até no poste ali é isso aí esperar sempre ser maior foi demorado é essa motinha é boa essa bmw em bonita moto tem que dar um grauzinho na minha moto também olha o cara fazendo marabale o cara manja hein na escada o cara é bom eixe maria abre o sinal o futebol abre o sinal caralho o cara vem paralisado ali mano vai o bagulho é louco aí vai simbora né acelera aí tá dando o carburador da moto tá sujo você viu que eu acelero aqui ó dá uma engolida olha lá morre tem que dar uma limpada ali põe um filtro ali na manguinha do combustível para parar de ir sujeira ali ele está segurando o radar abaixou acelera devorna eu não sei se tem mais algum ponto positivo nessa moto que eu devo falar para vocês mas é uma moto bem básica também não tem muita coisa para falar assim mas é o motor e economia eu peguei ela até agora não deu problema no motor só está com um vazamento ali no uma junta aqui do lado mas eu vou ter que trocar mas tipo problema de fumaciar e coisa nem nenhum problema até agora graças a deus e aí a rotinha bem boa 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 já vai deixando o like se inscreva no canal compartilhe e isso daí sempre eu tento trazer segunda-feira os motovlog aqui para o canal e na sexta algum outro tipo de conteúdo eita para sair de lá dá-lo eita para sair de lá dá-lo é um look que passa milhão, hein olha o look de visa mandando uma fechada uma manobra meio look e aí